Uma coisa, um talento que eu queria ter, que eu não tenho, eu gostaria muito de ter, é de escrever, poder escrever, eu não tenho assim, já tentei. Mas você sabe qual que é o negócio? É muito de, isso aí é muito de treino, escreve pra você, cara. Não, mas eu falo assim, eu não tenho, não é nem questão de não conseguir escrever, até consigo escrever, mas eu não tenho disciplina pra, agora eu vou escrever. Então eu vou lá e pego, às vezes me dá vontade, eu escrevo alguma coisa, mas tipo assim, parar, ó, todo dia ou toda terça-feira eu vou, sei lá, escrever alguma coisa. Nem que você falou pra mim, né, que você falou. Sim. Mas eu não tenho essa disciplina de, tipo, sabe, de escrever. É, eu acho que se você, se você quiser mesmo, você vai achar uma hora, uma hora que normalmente eu não tô fazendo nada, e vai começar a escrever pra você. E escrever, assim, cara, pra gente que fala, o escrever é... É que eu falo muito mais, eu penso muito mais rápido do que eu falo, então eu já não consigo acompanhar na boca. Cara, mas os telefones hoje, você fala, ele escreve, cara. Ah, pode ser um bom... Não tem nem erro de português mais. É verdade. Você fala, ele escreve. É, o Livre Barriga e o Paulo Vazzo. É, não, o YouTube não sabe, coitado, o YouTube não sabe escrever nossos nomes, é o Livre Barriga e o Paulo Vazzo. Como é que é o nome do canal que ficou? Eu não lembro agora, de cabeça. Inside Caras, já apareceu, Inside Caras, e já apareceu Slide alguma coisa também. Slide Caras. É, talvez. Mas é uma boa ideia. Porque, meu, você fala e ele vai... Ele vai escrevendo. É diferente, né, ele vai escrevendo. Obviamente inventaram uns 15 aplicativos que fazem isso. Pra que escrevem. O WhatsApp faz isso. É. O WhatsApp faz isso pra você. Se você tiver um bloco de nota no telefone, você abre, ele fala e ele vai escrevendo. Na verdade. É muito louco. Eu posso escrever sem escrever. É. O Inside Caras seria uma boa, né? A gente pode falar com o Grupo Abril, né? Faz um canal do YouTube do Inside da Caras. O Grupo Abril não tá muito... Ah, não. Ele não tá mais existindo. Era uma boa vontade que eu tinha... Ele vai tá não existindo. É. É mesmo. O único que sobrou foi a 4 rodas, que o outro... Que nem é Abril mais, né? Não, não é mais? O que que é agora? Não, é. É outra... Não é? Acho que não. Acho que não é Abril. Abril... Outra empresa do Grupo Abril que também fechou, que eu gostaria de trabalhar, era MTV. Pagava pouco, mas era de virtude. Que trocadilho horroroso. Outra empresa do Grupo Abril que fechou. Você que mandou essa. Ah, é verdade. Essa que é. Outra empresa do Grupo Abril que fechou. Cara, a MTV deveria ser muito legal. É muito louco. Deveria ser muito legal. As histórias que o pessoal conta lá. Eu me arrependo, porque eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu tinha um amigo meu que conhecia um cara lá da MTV. E os caras estavam procurando alguém pra estagiar e tal. O Paulo fez faculdade de economia. O que que ele ia fazer na MTV? Não, e esse cara... Economia, porque lá eles pagavam mal pra caramba. Então, era economia mesmo. Ele falou, você gosta pra caramba de... Porque desde que eu entrei, no primeiro ano de faculdade, eu sabia que eu não queria trabalhar com economia. E era uma coisa que não era muito a minha. E ele falou, pô, você gosta de música pra cacete e tal. Vai lá conversar com ele. Um imbecil aqui. Nunca ligou. Eu podia ter trabalhado na MTV. Uma coisa que aconteceu foi, a MTV acabou dia 30 de setembro de 2013. Em outubro eu vim aqui com o Márcio botar rádio. Eu fui, filha da puta merda. Eu vou colocar, achei que ia perder a garantia. Paguei caríssimo num rádio, num alarme original da Nissan. Na concessionária. Gastei um par de 400. Uma coisa que eu nunca mais faço. Se eu pudesse voltar em 2013 e falar, não faz essa merda, eu não tinha feito. Mas viveria perda. E aí nesse dia... Você ia ter gastos 1.400 e outra coisa. Você sabe. Então, mas aí eu teria sido mais bem gasto, né? Porque o rádio era ruim e o alarme também. Vai que você fala, sobrou, vou botar uma calha. Não, nunca se sabe. Não sou adepto de calhas. E aí nesse dia... Neum, é. Eu não lembro agora a data. Neum, Rafinha. Abraço, viu, Rafa? Mas um mês depois que terminou, eu fui lá no Sumaré, na padaria real, fui almoçar lá. Eu estacionei o carro lá. Sempre estava cheio do pessoal. Você sabe o que é lá hoje? Você sabe o que é o Parmediana e estava o doutor Osmar lá que fazia o programa do Milton Neves, que ele comentava lá. Você sabe o que é lá? Ele estava lá almoçando. Você sabe o que é lá hoje? Onde era MTV? O prédio eu não sei. E a SPN? Não, a MTV fica atrás. A SPN fica atrás. Eles tomaram conta. Ah, é? Porque eu lembrava que ficava atrás. Tinha alguém conhecido que trabalhava lá. Lá era a TV Tupi, né? Era Tupi. O prédio ainda é do Silvio Santos? Eu sei que o prédio era do Silvio Santos. Talvez seja. Bem possível. Eu não acho que ele precisou vender. Apesar de que ele teve uma baixa bem grande no negócio lá do banco. Ah, mas faz tempo isso, né? É, mas ele tirou do bolso, né? Mas, enfim, foi grande o negócio. Bom, um milhão de reais. Foi em barra de ouro. Ele pagou em barra de ouro. Imagina ele pagando a rede. Nós três somos horrorosos imitando o Silvio Santos. Pagando a receita com as notas de 100 e tacando a vinha. Vai, 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 vai. Em breve é Inside Silvio. É, meu Deus. Só se a gente trouxer o Grum aqui. É, o Inside Baú também. É. Cara. É. É, é, é. 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 Obrigado.